Seja muito bem-vindo ao Ministério Brasileiro da Broadway Church. Se você quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na igreja, entra no site www.broadwaychurch.com. Nós temos estudos bíblicos acontecendo aos domingos, 10h15 da manhã, no horário de Vancouver. E temos também uma célula de brasileiros acontecendo a cada duas semanas, às terças-feiras, 7h30 da noite, no horário de Vancouver. Você também pode contribuir doando o seu dízimo e a sua oferta através do link www.broadwaychurch.com.br. Seja muito bem-vindo e Deus abençoe a sua vida. Mergulhar em teu ser Encontrar-me contigo Meu maior prazer Ser teu amigo Ouvir tua voz As batidas do teu coração Fala, Senhor Ensina-me a tua canção Mergulhar em teu ser Mergulhar em teu ser Encontrar-me contigo Meu maior prazer Meu maior prazer Ser teu amigo E ouvir Ouvir tua voz As batidas do teu coração Fala, Senhor Ensina-me a tua canção Conhecerei Conhecerei E prosseguirei Em conhecente, Senhor Me lançarei Com tudo o que sou Nas profundezas Do teu imenso amor Te amarei Com meu coração Com todas as minhas forças E cantarei E cantarei louvores Meu maior prazer Meu maior prazer Ser teu amigo Ouvir tua voz As batidas do teu coração Fala, Senhor Fala, Senhor Ensina-me a tua canção Conhecerei E prosseguirei Em conhecente, Senhor Me lançarei Com tudo o que sou Com tudo o que sou Nas profundezas Do teu imenso amor Te amarei Com meu coração Com todas as minhas forças E cantarei louvores Feliz A ti A ti Meu Deus Conhecerei E prosseguirei Em conhecente, Senhor Me lançarei Com tudo o que sou Nas profundezas Do teu imenso amor Te amarei Com todas as minhas forças E cantarei louvores A ti Meu Deus Meu Redentor A ti Meu Deus Meu Redentor A ti Meu Deus Meu Deus Meu Redentor Yeah E Meu Deus Complete Meu Deus Meu Deus Fui om E Meu Deus Temп Eu escolho te louvar com tudo o que sou Do meu orgulho eu abro mão, nada me impedirá Tudo que há em mim, me entrego em tuas mãos Pois nasci pra te adorar, com minha vida te louvar Eu escolho o som do céu, e eu canto aleluia Pois és bem maior, e o mundo não vai me afastar de ti Sei que fui criado para a tua glória Com todo o meu coração, te servirei, te servirei Eu escolho o som do céu, e eu canto aleluia Pois és bem maior, e o mundo não vai me afastar de ti Eu escolho o teu caminho, e eu vou pagar o preço Pois és bem maior, e o mundo não vai me afastar de ti Dá-me um coração consacrado a ti Totalmente fiel até o fim Determinado a ver teu reino crescer Crescer Eu escolho o som do céu, e eu canto aleluia Pois és bem maior, e o mundo não vai me afastar de ti Pois és bem maior, e o mundo não vai me afastar de ti Eu escolho o teu caminho, e eu vou pagar o preço Pois és bem maior, e o mundo não vai me afastar de ti Eu escolho o som do céu E eu canto aleluia Tu és bem maior O mundo não vai me afastar de Ti Eu escolho o Teu caminho Eu escolho o Teu caminho E eu vou pagar o preço Tu és bem maior O mundo não vai me afastar de Ti Tu és bem maior O mundo não vai me afastar de Ti Eu escolho o Teu caminho E a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir Tira Tua mão Me traz a tona pra respirar Me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus Tu és o Deus da minha salvação Tu és o meu dono Se a tempestade me guia Tu és o meu abrigo Se o mar me submergir Se a tempestade me guia Tira Tua mão Me traz a tempestade me guia Me traz a tona pra respirar Me faz a tempestade me guia Me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Aleluia 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 Se o mar me submergir a Tua mão Me traz à tona pra respirar Me faz andar sob as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Aleluia 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 Amém Amém A minha canção e a minha filha Que já, já vai fazer dois anos de idade, né? Então, eu quero começar aqui trazendo pra vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração nos últimos dias mas antes de continuar, eu quero orar pra gente ter um momento abençoado com Jesus aqui Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela palavra que o Senhor colocou no nosso coração Deus, pra estar ministrando aos nossos irmãos aqui, peço que o Senhor possa me usar, Deus, pra falar no coração de cada um, que eu não seja aqui nenhum empecilho pra tua obra nenhum empecilho pro mover do Senhor Deus, que eu possa estar aqui contribuindo Deus, pra abençoar a vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo, Deus te agradeço, te louvo e que o Senhor nos abençoe aqui em nome de Jesus, amém amém, gente queridos ao longo da nossa vida, a gente passa por vários momentos, né a gente nasce, neném, criança cresce, né, a gente vai desenvolvendo né, e a gente vai aprendendo muitas coisas novas todos os dias né, e quando a gente é criança mesmo, a gente é ensinado pelos nossos pais a obedecer muitas coisas, né, básicas da nossa vida, por exemplo, escovar os dentes né, ser educado com as pessoas que estão ao nosso redor, né e eu tenho certeza que se você parar e olhar pra trás, você pode até falar assim, ainda bem que eu obedeci meus pais, ainda bem que eu escutei meu pai, minha mãe, aprendi isso isso, 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 obedeci tal e tal coisa, né se você não tivesse escovado os dentes quando você era criança hoje você é adulto, né, digamos todo mundo que tá assistindo a gente, né você talvez teria tido muitos problemas com cáries na sua vida e outros problemas, né se você não tivesse sido educado com as pessoas que estão ao seu redor, talvez você não tivesse muitos amigos pra pra tá do seu lado, né quando você precisa e quando a gente não obedecia o que acontecia? nossos pais vinham e nos corrigiam, né falando o que é certo o que é errado, né a gente tomava uma bronca aqui uma bronca ali, né mas eu quero fazer uma ressalva rápida aqui, antes de continuar eu quero tirar qualquer conotação negativa que pode tá tomando conta da sua mente agora, né tudo que eu falei aqui agora pode ter soado talvez como obrigação só obrigações só consequências, né ou dever mas eu quero que a gente pense que todos esses mandamentos todos esses ensinamentos que os nossos pais nos deram, né eles tem como origem um amor pela nossa vida um carinho conosco um cuidado que os nossos pais tiveram conosco quando a gente tava crescendo, né tenho certeza que seus pais sempre quiseram o seu bem melhor pra você eles te ensinaram tudo o que eles puderam com muito amor pra que você tivesse preparado pra vida que você vive hoje, né e com Deus não é diferente né então depois de tudo isso hoje numa fase mais adulta é talvez, né nem todo mundo aqui tem ainda seus pais presentes, né e pra ensinar cada detalhe cada passo cada momento da nossa vida, né mas se a gente é cristão se a gente é crente a gente tem Deus que é o nosso pai eterno que vai onde quer que a gente for vai estar sempre ao nosso lado ele nunca vai nos abandonar, né e nós temos também a bíblia que é cheia de lições divinas, né de Deus pra gente praticar e obedecer, né e como cristãos a gente tem sim obrigações e dever de obedecer a Deus de seguir o que está escrito na palavra dele pra nossa vida, né e novamente tudo isso tem como origem o amor de Deus pela nossa vida o interesse de Deus pelo nosso bem por cada um de nós né amém eu quero ler um versículo aqui tá lá em João capítulo 14 versículo 21 diz assim na bíblia NVI eu estou lendo aqui quem tem os meus mandamentos e lhes obedece esse é o que me ama aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele então gente esse é o tema da palavra de hoje eu quero aqui falar com você sobre obediência verdadeira a Deus em quatro pontos eu acho que vai ser nós vamos ler vários versículos aqui vai ser muito legal né nesses quatro pontos eu vou falar dos benefícios da gente obedecer a Deus né e as características que a gente tem que desenvolver na nossa vida pra gente ter uma obediência verdadeira né pura uma obediência que agrada a Deus vamos lá primeiro ponto a gente deve reconhecer que a gente é fraco pra ser forte né quando a gente lê a Bíblia né a gente tem vários personagens na Bíblia que foram usados por Deus de formas grandiosas e mudaram o curso da história da humanidade fizeram coisas muito grandes exerceram muitas obras através de Deus né todos todos esses personagens né vamos falar aí Moisés Davi Jesus Salomão todos eles tiveram uma coisa em comum que era a obediência a Deus e obviamente nem todos nós eu ou você a gente não é perfeito né a gente nem sempre foi 100% obediente em cada minuto da nossa vida e por que a gente não obedece sempre então eu quero tocar um pouco nesse assunto aqui né por que nem sempre a gente é obediente mas aí eu queria dar um exemplo pra você imagino que você foi no shopping esses dias chegou numa loja lá e comprou um computador novo pra você ó tô precisando de um computador novo vou comprar um laptop novo vai lá compra chega em casa primeira coisa que você faz é abre a caixa tira aqueles plásticos aquelas películas joga aquele monte de papelão fora pega o manual joga na gaveta pega o computador abre já liga e já sai usando né não tem nada de errado com isso né mas uma coisa que eu falei aqui você pegou o manual de instruções e colocou na gaveta você nem abriu você nem leu os certificados de garantia você às vezes nem se preocupou em ler as instruções né quem é que não faz isso quando compra uma coisa nova eu eu ia falar eu também faço mas eu particularmente eu gosto de ler manual de instruções sempre gostei né tem muita coisa repetida e tal mas eu sempre gostei né mas por que que a gente faz isso porque muitas vezes a gente acha que já sabe tudo daquilo que a gente vai daquilo que a gente comprou daquele computador né e ou então que a gente lá no fundo a gente acha que a gente é bom o suficiente porão comprei um computador vou ligar se eu usar tudo bem mas a natureza dessa atitude nossa às vezes passa por uma característica um pouco arrogante da nossa parte né igual eu falei utilizar um computador pode ser uma coisa extremamente fácil não tem problema nenhum você já sabe usar mas agora pensa alguém que nunca usou um computador na vida né e acho que alguns de vocês alguns de vocês assim como eu já tiveram que gastar um tempo ensinando alguém da família um tio um avô a usar um computador né ou então ou então assinar seu pai ou sua mãe a usar o whatsapp no telefone né quem já passou por isso né ah não mas e agora e agora como é que faz isso né e agora a gente tem a gente vai explicando para os nossos familiares né essa pessoa que eu descrevi ela pode ser um exemplo de alguém que tem a humildade de parar para te ouvir para aprender a usar aquilo né aprender a usar o computador essa pessoa ela pode ter a humildade a iniciativa de pegar aquele manual porque ela nunca usou um computador na vida então porque ela nunca utilizou um whatsapp no telefone por exemplo né essa pessoa tem a humildade de pegar o manual para dar uma lida e aprender como usar o computador que eu usei de exemplo né como conectar todos os cabos né como desligar como entrar na internet e tudo mais né essa pessoa que antes era humilde ou fraca quero usar a palavra fraca aqui que tem a ver com o primeiro ponto depois ela lê aquele manual e seguir todos aqueles passos ela se torna agora uma pessoa conhecedora do assunto e ela se torna uma pessoa forte comparado a fraqueza que ela tinha antes agora ela tem o potencial de tirar o máximo de benefícios daquele bem que ela comprou né comprou um computador agora ela vai poder usar aquela ferramenta ela vai poder usufruir de tudo que aquele computador pode oferecer um outro exemplo que eu gosto de falar né se você mora no Canadá né nós estamos aqui no Canadá se você já comprou um móvel pra sua casa na Ikea né você sabe do que eu tô falando né provavelmente vários aqui né tem muita gente que assiste o culto que nem que nem tá aqui no Canadá não tem problema nenhum mas imagina se você compra um móvel pra sua casa como é que você vai montar uma cama um sofá né sem ler aquele manual né que tem um monte de parafusos um monte de ferramentas um monte de tábuas de madeira se você não ler o manual você não vai conseguir fazer nada né aquele manual nos torna fortes agora né e conhecedores do assunto com ele a gente conquista o objetivo de montar aquele sofá cama que fica lá na nossa casa né lá na nossa sala bonito montadinho né voltando agora pro contexto da nossa palavra né uma obediência verdadeira na bíblia ela é para os fracos e não para os fortes vocês vão entender o que eu quero dizer com isso as pessoas que fizeram história na bíblia igual eu falei né Moisés Salomão o apóstolo Paulo Davi né essas pessoas embora elas eram fracas elas se apoiaram em obedecer a Deus para ser fortes e cumprir os planos de Deus nessa terra amém olha o versículo que o Paulo escreveu né aos coríntios tá lá em segunda coríntios capítulo 12 versículo 10 vou ler aqui por isso por amor de Cristo regozije-me nas fraquezas nos insultos nas necessidades nas perseguições nas angústias pois quando sou fraco é que sou forte então Paulo aqui tá falando que ele se regozija nas fraquezas né ele teve humildade perante a Deus para ser forte com Deus na fraqueza dele como ser humano né bem resuminamente Paulo antes de se converter ele era um cidadão romano ele era um grande observador da lei né ele era altamente conhecedor da cultura grega da época né foi um grande líder de perseguição aos cristãos ele votava a favor da morte dos cristãos né o que que aconteceu Deus veio com ele dos céus e falou com ele em voz alta e ele se converteu né é e eu vou relatar esse trecho aqui pra vocês né tá lá em Atos capítulo 9 do versículo 3 ao 9 e essa versão aqui é ao meio da revista e corrigida tá versículo 3 e indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco subitamente o cercou um resplendor de luz do céu e caído em terra ouviu uma voz que ele dizia Saulo Saulo por que me persegues na época o nome dele era Saulo e ele disse quem és senhor e disse o senhor eu sou Jesus a quem tu me a quem tu persegues duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões e ele tremendo e atônito disse senhor o que queres que eu faça e disse-lhe o senhor levanta-te e entra na cidade e lá será dito o que te convém fazer e os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz mas não vendo ninguém e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém e guiando-o pela mão o conduziram a Damasco quando Deus falou com Paulo na época ele caiu no chão ficou morrendo de medo o olho fechado tremendo escutando a voz divina imagina o poder a grandeza da voz de Deus naquele instante e ele estava aterrorizado e depois ele abriu o olho ele ficou cego a Bíblia fala que ele ficou cego por três dias esteve três dias sem ver e não comeu nem bebeu tem fraqueza maior do que essa? imagina você hoje cego por três dias você depende de todo mundo você é extremamente fraco falar da vida de Paulo aqui pode ser um tema de uma outra palavra mas Paulo foi um grande pregador do evangelho vários livros na Bíblia foram várias cartas que ele escreveu a vários povos Paulo ouviu a voz de Deus obedeceu e foi fraco em Deus quando somos fracos com Deus nos tornamos fortes com Ele amém? quando a gente é fraco a gente tem a humildade igual eu falei antes a gente tem a possibilidade de reconhecer a grandeza de Deus que Deus é grande Ele é soberano glória a Deus amém? segundo ponto obedecer a Deus é responder imediatamente ao chamado dEle e quando a gente obedece a gente experimenta o poder de Deus para a gente então esse é o segundo ponto obedecer imediatamente e experimentarmos o poder dEle quero ler aqui para vocês um trecho que está no livro de Marcos capítulo 1 do versículo 16 ao 18 andando à beira do mar da Galileia Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar pois eram pescadores e disse Jesus sigam-me e eu os farei pescadores de homens no mesmo instante eles deixaram suas redes e os seguiram quando Jesus chamou aqueles discípulos qual que foi a reação deles eles imediatamente deixaram as coisas deles para trás eles estavam lá com vara de pesca rede na mão pescando Jesus chegou vem vou fazer de vocês pescadores de homens eles imediatamente soltaram tudo largaram tudo para trás as pessoas que estavam ao redor deles e foram seguir a Jesus olha que privilégio imagina se você tivesse naquele instante Jesus tivesse chamado para seguir ele nós temos oportunidade de fazer isso hoje você tem oportunidade sempre de entregar sua vida para Jesus e ser um seguidor de Jesus também que você também possa ser um pescador de homens que coragem a tomar essa decisão na sua vida mas a reação deles ali foi imediata e quando a gente sabe da Bíblia quantas obras esses homens fizeram por meio de Cristo no meio em que eles viviam eles foram muito abençoados e abençoaram a vida de muitas pessoas porque imediatamente eles obedeceram largaram as coisas e foram seguir a Jesus eu tenho feito no meu pequeno grupo um estudo do livro de Neemias e a gente está lendo o livro de Neemias todo e na semana retrasada a gente falou sobre o capítulo 2 e a gente deu uma destrinchada nesse capítulo e uma coisa que a gente aprendeu através do capítulo 2 é que quando a gente está disposto a obedecer a Deus Deus vem e nos surpreende de uma forma milagrosa e Deus vai além e faz muito mais daquilo que a gente espera eu poderia citar o que Deus fez com Neemias nesse capítulo mas eu ilustrei isso com um outro trecho da Bíblia que é a história da batalha de Gideão e os trezentos homens essa história vale a pena ser lida você pode ler lá o livro de Juízes no capítulo 7 é uma história muito legal mas eu vou ler aqui alguns trechos para vocês bem rapidamente tá Juízes capítulo 7 do versículo 2 ao versículo 8 diz assim o senhor disse a Gideão você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos a fim de que Israel não se orgulhe contra mim dizendo que na sua própria força o libertou anuncie pois ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil ou seja de um exército que Gideão tinha de 32 mil homens 22 mil foram embora sobraram 10 mil homens para uma batalha que eles estavam prestes a enfrentar mas o senhor tornou a dizer a Gideão ainda há gente demais desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você se eu disser este irá com você ele irá mas se eu disser este não irá com você ele não irá assim Gideão obedecendo levou os homens à beira d'água e o senhor lhe disse separe os que beberem água lambendo como faz o cachorro daqueles que se ajoelharem para beber o número dos que lamberam água levando com as mãos à boca foi de trezentos homens todos os demais se ajoelharam para beber o senhor disse a Gideão com os trezentos homens que lamberam água livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos mande para casa todos os outros homens Gideão mandou os israelitas para suas tendas mas reteve os trezentos e esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram o acampamento de midian ficava abaixo deles no vale de trinta e dois mil homens Deus utilizou trezentos homens e Gideão e Gideão obedeceu imagina Gideão líder daquele exército todo prestes a enfrentar uma batalha vou ler mais adiante aqui com muitos homens que fala assim eu preciso de trinta dois mil soldados aqui para vencer essa guerra e Deus fala assim tem rende mais nós vamos precisar diminuir esse número porque vocês não podem se gloriar de ganhar essa batalha pelo número de pessoas que vocês têm Jesus foi Deus foi e fez com que sobrassem apenas trezentos homens Gideão obedeceu em nenhum momento aqui mostra que ele falou mas Deus só trezentos homens não dá não Gideão foi obedecendo tá versículo doze os midianitas os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale eram numerosos como nuvens de gafanhotos assim como não se pode contar a areia da praia também não se podia contar dos seus camelos ou seja imagino se você pegar um punhado de areia na sua mão deve ter muito mais do que trinta e dois mil grãos de areia na sua mão sei lá tô imaginando eram muitos homens muitos camelos muitos soldados que os midianitas e os amalequitas somavam e os outros povos né lembra trezentos homens contra essa turma toda mas com Deus nada é impossível versículo 22 quando as trezentas trombetas soaram o senhor fez em que todo acampamento o senhor fez que em todo acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas mas muitos fugiram para Beth Sita na direção de Zererá até a fronteira de Abel Meolá perto de Tabate versículo 25 eles prenderam dois líderes midianitas Oreb e Zeheb mataram mataram esses dois estou resumindo aqui mataram esses dois depois de perseguir os midianitas trouxeram a cabeça deles a Gideão que estavam do outro lado de Jordão gente trezentos homens que Deus escolheu para ganhar essa batalha a Bíblia não fala quantos homens tinham do povo inimigo Deus ganhou a batalha fez com que eles lutassem uns contra os outros isso é milagre de Deus quando a gente obedece a Deus Deus faz o impossível acontecer Deus faz milagres Deus é forte com Deus a gente é forte quando eu junto esses dois versículos esses dois trechos da Bíblia de os juízes que eu acabei de ler com vocês e o versículo de Marcos é é eu é muito claro que a gente tem que entender que uma obediência verdadeira a Deus tem que ser imediata quando Deus te chama obedeça imediatamente você vai ser abençoado e você vai poder abençoar outras pessoas com a sua atitude de obediência verdadeira Deus faz o impossível e surpreende de uma forma sobrenatural ainda hoje nos dias de hoje 2021 a gente está vivendo nós servimos ao mesmo Deus o Deus que a gente lê na Bíblia é o mesmo ele é o ontem hoje e sempre será o mesmo Deus confie em Deus ele faz coisas sobrenaturais se a gente está disposto a obedecer amém que isso seja uma verdade na sua vida e uma pequena pausa aqui queria que você pensasse dentro do seu coração se tem alguma coisa que Deus tem chamado você para fazer e você tem adiado você tem evitado obedecer a Deus de alguma forma será que tem alguma coisa que está acontecendo com você ou que Deus está te chamando para fazer você está evitando eu quero te desafiar não adie o chamado de Deus confie em Deus confie que ele sempre vai ter o melhor para a sua vida Deus sempre vai querer te abençoar quando Deus falar quando ele chamar obedeça na hora você vai ser muito abençoado com isso amém terceiro ponto a gente deve obedecer Deus de dentro para fora você com certeza conhece o ditado que diz que quem vê cara não vê coração Deus é grande e soberano ele sonda o nosso coração sempre Deus olha o nosso coração ele está interessado no nosso coração e eu quero ler um versículo para você que me lembra disso está lá em Mateus 12 versículo 33 ao versículo 35 considerem uma árvore boa dá bom fruto uma árvore ruim dá fruto ruim pois uma árvore é conhecida por seu fruto raça de víboras como podem vocês que são maus dizer coisas boas pois a boca fala do que está cheio o coração o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mal do seu mal tesouro tira coisas más esse versículo embora ele fala mais explicitamente da gente falar o que o coração está cheio ele também toca naquilo que a gente faz naquilo que a gente naquilo que está dentro do nosso coração aquilo a gente vai acabar fazendo também na nossa atitude agora tem um outro ditado que eu quero falar aqui que mentira tem perna curta se você mente se você falou uma mentira a sua mentira nunca vai durar para sempre um dia ela vai ser revelada um dia ela vai aparecer talvez a gente pode pensar em algum exemplo de que isso aconteceu um exemplo rápido daqui eu lembro quando eu era criança um dia eu entrei numa loja de brinquedos e eu queria um carrinho da loja pedir para meus pais eles não me deram o que eu fiz peguei o carrinho enfiou no bolso e levei para casa eu não menti mas eu eu escondi alguma coisa se minha mãe tivesse perguntado se eu tivesse se eu tinha pegado o carrinho talvez eu não teria contato passou um tempo naquele mesmo dia ou no dia seguinte minha mãe viu aquele carrinho em casa no meu quarto alguma coisa assim eu era muito novo eu falei assim Guilherme você pegou esse carrinho da loja eu não tive como esconder eu falei peguei agora nós vamos lá você vai devolver para a dona você vai pedir desculpa eu fui lá pedi desculpa eu chorei de vergonha mas foi uma lição que eu aprendi mentira tem perna curta as coisas vão aparecer e se a gente está obedecendo a Deus de uma forma superficial de uma forma de fora para dentro uma forma que não vem do nosso coração a gente não vai conseguir obedecer a Deus sempre a gente não vai conseguir agradar a Deus dessa forma né a gente não consegue viver e prosseguir e persistir muito tempo mentindo a gente não consegue seguir a nossa vida obedecendo a Deus de uma forma mentirosa por parte do nosso coração ou mentirosa de fora para dentro né então se a gente está executando alguma coisa que Deus pediu para a gente dar a boca para fora não faça não faça avalie o seu coração avalie as suas motivações avalie o seu desejo de obedecer a Deus de uma forma genuína e se você fizer de uma forma genuína Deus vai te abençoar Deus vai se agradar do seu serviço de uma forma genuína amém se a gente está obedecendo de uma forma superficial a gente não agrada o coração dessa forma amém isso não é uma obediência verdadeira como a gente falou como a gente está falando né é uma outra coisa que eu quero acrescentar nesse ponto é que a gente não pode murmurar dentro do nosso coração né a gente não pode obedecer com uma vontade a gente tem que obedecer com amor né isso ajuda mesmo a mostrar a importância que a gente tem que obedecer de dentro para fora quero ler aqui com vocês um outro versículo está lá em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 10 diz assim e não se queixe com algum e não se queixe como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor né então queridos nossa atitude de obedecer dessa forma não vai durar para sempre ela não é verdadeira perante a Deus né pensa nisso Deus está interessado no seu coração amém para fechar esse terceiro ponto Deus não precisa tanto da nossa ação ele precisa ele está mais interessado no nosso coração se eu quero obedecer a Deus de uma forma mentirosa de uma forma não genuína do meu coração Deus pode pegar uma outra pessoa para fazer aquilo que ele quer não Guilherme você eu não quero eu quero uma outra pessoa então ele não precisa de mim ele pode pegar uma outra pessoa Deus tem um poder ele não ele não depende da gente Deus está interessado em relacionamento conosco e ele está interessado que a gente tenha interesse nele em obedecer ele de verdade amém Deus valoriza a atitude do nosso coração quarto e último ponto a gente deve obedecer a Deus inteiramente a gente tem que obedecer a Deus inteiramente naquilo que a gente pede com Deus não existe gente obedecer 90% do que ele pediu não existe obedecer mais ou menos 50% eu já falei desse assunto em várias outras ocasiões eu sempre gostei de usar um exemplo mais matemático nesse assunto com Deus as coisas são digitais são preto no branco ou é zero ou é um ou é sim ou é não não tem meio termo não existe mais ou menos não existe uma fração se você obedeceu a Deus 90% do que ele te pediu você desobedeceu a Deus eu vou ler 3 trechos da bíblia aqui para exemplificar isso e eu quero que isso fique gravado no seu coração amém 1 Samuel capítulo 15 versículo 2 e 3 diz assim assim diz o senhor dos exércitos castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel atacando-os quando saíam do Egito agora vão ataquem os amalequitas e consagrem ao senhor pela destruição tudo o que lhes pertence não os poupem matem homens mulheres crianças recém-nascidos bois ovelhas camelos e jumentos só voltar aqui consagrem ao senhor pela destruição consagrem ao senhor para destruição tudo o que lhes pertence no mesmo capítulo versículo 7 e 11 até 11 diz assim e saúl atacou os amalequitas por todo o caminho desde avilar até sur a leste do Egito capturou vivo agag o rei dos amalequitas e exterminou seu povo mas saúl e o exército pouparam agag e o melhor das ovelhas e dos bois os bezerros gordos e os cordeiros pouparam tudo o que era bom mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo então o senhor falou a Samuel arrependo-me de ter constituído a saúl rei pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções Samuel ficou irado e clamou o senhor toda aquela noite versículo 16 ao 26 diz assim Samuel disse a saúl fique quieto isso depois Samuel foi conversar com saúl a respeito e Samuel falou com saúl assim fique quieto eu lhe direi o que o senhor me falou esta noite respondeu saúl diga-me e Samuel disse embora pequeno aos seus próprios olhos você não se tornou o líder das tribos de Israel o senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando vá e destrua completamente aquele povo ímpio os amalequitas guerrei contra eles até que os tenha eliminado por que você não obedeceu ao senhor por que se lançou sobre os despojos e fez o que o senhor reprova disse saúl mas eu obedeci ao senhor cumpri a missão que o senhor me designou trouxe a agar o rei dos amalequitas mas exterminei os amalequitas os soldados tomaram ovelhas e bois o despojo o melhor que estava consagrado a deus para a destruição a fim de o sacrificarem ao senhor o seu deus em Gilgal Samuel porém respondeu acaso tem o senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quando em que se obedece a sua palavra a obediência do senhor a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria assim como você rejeitou a palavra do senhor ele o rejeitou como rei nossa aí saúl diz assim pequei disse saúl violei a ordem do senhor e as instruções que você me deu tive medo dos soldados e lhes atendi agora eu lhe imploro perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o senhor samuel contudo lhe diz não voltarei com você você rejeitou a palavra do senhor e o senhor o rejeitou como rei de Israel acho que eu não preciso explicar muito aqui o que eu acabei de ler nesse trecho mas ficou claro que Deus ficou decepcionado que saúl não obedeceu o que Deus pediu por completo era para saúl ter acabado com tudo e todo mundo matado tudo e todo mundo não era para ter sobrado nada nem ninguém mas ele foi ou poupou o agag e alguns bois os melhores bois bezerros não era para ter não era para ter aproveitado poupado a vida deles ele não obedeceu a Deus 100% ele obedeceu 95% Deus ficou decepcionado um outro trecho está lá em números capítulo 20 do versículo 5 ao 12 isso é o povo de Israel falando com Moisés depois de terem saído do Egito por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível aqui não há cereal nem figos nem uvas nem romãs nem água para beber Moisés e Arão saíram diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram prostraram rosto em terra e a glória do Senhor lhes apareceu ou seja eles foram falar com Deus né e o Senhor disse a Moisés pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta diante dessa comunidade fale a aquela rocha e ela verterá água vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor como este lhe havia ordenado Moisés e Arão reuniram a assembleia frente da rocha e Moisés disse escutem rebeldes será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar então Moisés ergueu o braço bateu na rocha duas vezes com a vara jorrou a água e a comunidade e os rebanhos beberam aí que está o Senhor porém disse a Moisés e Arão como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou Moisés aqui gente cometeu um erro né ele desobedeceu a Deus e este foi um dos motivos pelo qual Moisés não entrou na terra prometida eu queria que você pensasse nisso Moisés foi um grande homem da Bíblia foi um grande obedecedor foi um grande obediente a Deus foi usado por Deus para libertar o povo o povo de Israel do Egito que estava levando esse povo à terra prometida né e Moisés tinha um relacionamento direto com Deus ele falava com Deus face a face né ainda assim por um pequeno erro né por uma ou por uma desobediência total né ao que Deus tinha ordenado ele perdeu a bênção de entrar na terra prometida ele não foi pra terra queimando leite e mel né então gente esses dois trechos aqui eles mostram as consequências da desobediência a Deus então você gostaria de ser tratado por Deus da mesma forma você quer obedecer a Deus ou você quer desobedecer a Deus e Deus ficar decepcionado com você nós todos temos essa escolha Deus pediu pra Moisés falar a rocha ele bateu na rocha né Deus quer mostrar que quando a gente confia nele Deus faz milagres ele faz o impossível jorrar água de dentro de uma pedra isso não existe né mas aconteceu tá na bíblia né e Deus falou era só pra falar com a rocha Moisés bateu na rocha saiu água mas ele não fez o que Deus pediu era só pra falar com a rocha então queridos resumindo a palavra de hoje esses foram os quatro pontos de uma obediência verdadeira a Deus né eu peço a Deus que ele nos ensine nos incomode a sermos obedientes a ele de uma forma verdadeira né que a gente faça parte da obra de Deus nessa terra amém vou recapitular aqui os quatro pontos pra gente encerrar a gente deve reconhecer que a gente é fraco em Deus porque a gente é fraco pra sermos fortes com Deus quando a gente é fraco a gente reconhece a grandeza de Deus e com ele a gente faz o impossível segundo ponto a gente deve obedecer a Deus responder de uma forma imediata instantânea Deus chamou a gente vai lá e faz né assim a gente pode experimentar o poder de Deus que vai além daquilo que a gente pode imaginar falei da batalha de Gideão com 300 homens eles derrotaram um exército que era incontável né terceiro ponto obedecer a Deus de dentro pra forma de uma forma genuína né que o seu coração esteja em sintonia com aquilo que Deus quer amém quarto e último ponto a gente deve obedecer a Deus inteiramente né o que Deus falar que a gente obedeça de uma forma íntegra do início ao fim palavra por palavra específico Deus é claro com a gente amém né graças a Deus a gente está vendo uma luz no fim do túnel desse período de pandemia né eu acredito que a gente vai ter muitas oportunidades de fazer grandes coisas né pra Deus né pra que a gente possa cumprir a obra de Deus a gente possa retomar essa vida um pouco mais normal né nesse período de pandemia eu tenho visto claramente na minha vida como a gente precisa obedecer a Deus pra gente não decepcionar ele né então pense e reflita nisso essa semana né o que você pode mudar na sua vida pra você ter uma obediência mais verdadeira a ele né quais bênçãos você acha que Deus pode te dar se você obedecer a ele de uma forma completa daqui pra frente né quero orar aqui pra gente encerrar feche os seus olhos Senhor Deus te agradeço por esse dia Deus por esse momento aqui que a gente tem de compartilhar a palavra do Senhor eu peço que essa palavra Deus toque no coração de cada um que nos assistiu que o Senhor faça a tua obra através da minha vida através da vida de todos que estão nos assistindo que o Senhor abençoe a vida de cada um que o Senhor acalme o coração nesses dias confusos de pandemia Deus que o Senhor possa nos guiar claramente Deus conforme a tua vontade que a gente possa escutar a tua voz que a gente possa ser sensível a ouvir a tua palavra que a gente possa ter clareza da tua vontade Deus que a gente possa obedecer o Senhor de uma forma mais verdadeira essa é a minha oração em nome de Jesus amém quero agradecer muito a sua presença aqui você ter participado conosco né que Deus te abençoe um grande abraço e até mais tchau tchau se o sol se pôr e a noite chegar tu és quem me guia se a tempestade me alcançar tu és meu abrigo se o mar me submergir a tua mão me traz me traz me traz me traz me faz andar sobre as águas tu és o Deus da minha salvação és o meu dono minha paixão minha canção e o meu louvor aleluia 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 se o mar se o mar me submergir me traz me traz me traz a tona pra respirar me faz andar sobre as águas tu és tu és o Deus da minha salvação és o meu dono minha paixão minha canção e o meu louvor aleluia 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 aleluia